Todos os critérios e documentos necessários para esse credenciamento podem ser conferidos na Portaria 34 de 2015, publicada no dia 6 de abril, no Diário da Justiça Eletrônico. E Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho assinam um termo de cooperação técnica. Quem acompanhou foi a repórter Sandra Rocha. A assinatura entre as duas instituições vai permitir a realização de cursos e de treinamentos na área de controle interno. Toda parceria que visa o aprimoramento do serviço público, ela é muito importante, tanto para o TJ como também para o TRT. Fizemos essa parceria visando trocar experiências e para proporcionar economia, segurança também e uma transparência. Fortalece o laço. Primeiro que nós vamos ter um alinhamento e essa troca de experiência é altamente vantajosa, penso eu, lado a lado. E além disso, como eu já disse, nós vamos fazer mais com menos. Quer dizer, temos condição de fazer mais cursos, qualificar mais e melhor, com um custo financeiro bem menor para todas as duas instituições. Na prática, com a parceria entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho, as duas instituições economizarão, vão garantir qualificação profissional dos servidores e melhorar cada vez mais os serviços prestados à população. O ganho para nós é a área de capacitação, aperfeiçoamento e fortalecimento de atuações, nesse aspecto voltado para o preventivo e o orientativo. Tudo isso, o ganho é para a sociedade, na melhoria da qualidade dos serviços prestados e também na economia de recursos públicos.